Galera, vídeo mais curto hoje porque eu tenho alguns recados rápidos pra dar pra vocês em relação à versão japonesa e também à versão global, tá? A gente tem, por exemplo, esse update aqui chegando na versão japonesa, vamos falar um pouco sobre ele. Tem, parece que, manutenção chegando por aí, pelo menos no lado do servidor. E a gente tem também alguns updates pra dar pra vocês sobre eventos que vão chegar agora na versão japonesa, tá bom? Então antes da gente pular pra isso, não se esquece rapidinho de colocar o seu like. Cara, não custa nada, velho. Você vai aqui rapidinho, clica nesse botão de like aqui. É uma forma muito boa de você sempre me manter aqui muito animado pra criar conteúdo, tá bom? Então deixa o seu like se você for novo ou nova aqui. Também não se esquece de se inscrever. Bom, vamos começar pela versão japonesa e depois a gente termina com a versão global rapidinho, tá? Então, pelo jeito vai chegar aqui a versão 5.4.0. Esse update parece que vai mudar realmente só o Petan Battle. Esse modo que inclusive tá disponível agora, tá rolando agora nas duas versões, tá? Então, pelo visto, eles vão dar uma otimizada em algumas coisas. Você vai com um apertar de botão aqui, você vai conseguir receber todas as recompensas do evento. Em vez de você ter que ficar, clica em um, faz o gacha, clica outro, faz o gacha. Parece que você recebe tudo de uma vez. E aí você provavelmente vai ter um gacha só. E aí quando tiver esse gacha, você vai poder dar um skip nele. A gente não tem skip hoje ainda nas animações de summon normais, mas a gente vai ter um skip na animação do Petan Battle. Que geralmente é rápida, mas, cara, todo skip é bem-vindo. Ainda mais disso aqui que eu acho que poucos realmente se importam na animação de summon do Petan Battle, tá? Eu quero começar já perguntando pra vocês, já coloca aqui nos comentários, o que você tá achando do Petan Battle? Você tá curtindo esse modo? Você gostaria que ele fosse um pouquinho diferente? Você gostaria que ele não existisse? Coloca aqui embaixo já que eu quero muito ver a sua opinião, tá? Galera, de novo, eu leio todos os comentários de vocês por aqui. Às vezes eu não tenho tempo de responder a todos, mas vocês podem ter certeza que eu sempre leio os seus comentários. E aí aqui embaixo, galera, a gente tem realmente a notícia mais interessante desse update. Isso aqui, pra mim, na minha opinião, bem whatever, tá? Beleza. Isso aqui vai ajudar a gente a otimizar o tempo. Mas isso aqui é o mais legal. Vocês devem ter visto aí vários eventos recentes. A gente tem times específicos que a gente tem que usar, né? Por exemplo, quem tá fazendo agora ou já fez o evento de Extremes e Area da família do Goku, né? Do Goku, Goten e do Gohan. Vocês sabem que vocês têm que usar personagens de Majin Bu Saga, por exemplo. Mas a gente tem vários outros eventos que têm restrições. Agora, quando você estiver montando um time, já pra fazer o evento, o jogo vai te mostrar só os personagens que estão disponíveis pro evento, que podem ser usados pra aquele evento, tá? Então, no caso agora do Extremes e Area, você vai ter só os personagens de Majin Bu Saga aparecendo, por exemplo. E só aqueles que podem fazer o evento. Isso sim vai ajudar bastante, porque é muito chato ter que procurar pelos personagens lá embaixo, porque geralmente são personagens mais fracos. Então, lá em cima, quando você tá fazendo o filtro ali, a classificação por ataque, você nunca encontra os personagens que você pode usar, tá? Ou então você tem que usar a ajuda do Wiki pra saber exatamente quais personagens você tem que usar. Então agora, isso aqui vai facilitar um pouco a nossa vida, tá? Então, update ok, 5.4.0, gostaria que fosse um pouquinho melhor. A gente vai ter também uma manutenção aí na segunda-feira. Talvez isso aconteça também na versão global, vamos ver. Porque no dia 24, a gente vai ter aí um data download. Provavelmente, aqui no dia 23, a gente já tem esse data download, porque tem alguns eventos pra chegar. E esses eventos incluem a versão global também, tá? Se vocês olham nas notícias, a gente já teve aqui esse banner LR. Eu quero esquecer esse banner, com certeza. Eu quero esquecer esse pacote premium, com certeza. Se você não assistiu a minha live, quer ver só um resumo da minha live, eu vou deixar no card aqui em cima pra você ver o summon que eu fiz, que o Dokkan me trollou. Enfim, dia 24, galera, terça-feira, de segunda pra terça, a gente vai ter o Extreme Z Battle do Cell Physical. E vai ter, inclusive, um banner Legendary desse mesmo Cell, com provavelmente alguns outros personagens que podem receber também um Easy A, ou talvez personagens até um pouco melhores desse banner. Vamos esperar pra ver. Sempre que tem um banner novo, vocês sabem que eu vou trazer um summon aqui, um vídeo de summon que vale a pena, pra vocês ficarem por dentro desse banner. E a gente vai ter também um Explosive Chain Battle, tá? Tudo em relação ao Cell. A gente não sabe ainda o que vai ter aqui, de novo, nesse personagem. A gente sabe que esse é um personagem que não era extremamente ruim ou descartável, tá? Porque ele já tinha aqui um boost de ataque e defesa. Então, ele já tinha um certo valor, dano em área com recuperação de vida, e ele ficava mais forte com cada adversário que você estivesse enfrentando. Então, vamos ver o que eles vão adicionar aqui. Eu quero também saber a sua opinião. O que vocês acham que eles vão mudar pra esse personagem? Com certeza eles vão dar um up nessa Leader Skill aqui. Eu espero que eles deem algum aumento de ataque e defesa durante o Super, pra ele dar o dano em área. A mesma coisa aqui. Espero que eles deem um aumento de defesa no Ultra Super Ataque. E eu espero que eles até adicionem um bônus a mais pra esse personagem, pra ele ser muito bom aí em eventos como o Super Battle Road. Ele já é legal pra esses eventos, mas ele poderia ficar muito melhor, tá? Então, deixa aqui embaixo nos comentários também o que você acha que eles vão mudar nesse personagem. A qualquer hora, galera, assim que a gente souber quais são os novos efeitos desse personagem, toda a tradução dele, eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Explosive Chain Battle, já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar no card aqui em cima. Se você quiser saber exatamente como se preparar pra esse evento, pra que você possa aí fazer a pontuação mais alta, ou então preparar o seu time pra ajudar os seus amigos, tem card aqui em cima pra te ajudar também. A mesma coisa aqui. Se você tá em dúvida sobre qualquer coisa sobre esse evento aqui, galera, sobre como conseguir essas Dragon Wars, lembrando que cada Dragon War que você pega equivale a uma Dragon Stone, tá? Então é muito importante que vocês não se esqueçam de farmar esses eventos aqui, que são muito simples, cara, muito fácil de fazer. Qualquer dúvida também, card aqui em cima, já fiz um vídeo sobre isso, tá bom? É isso, galera, eu falei. Era um recado rápido hoje, só um apanhado geral sobre tudo que vocês têm que ficar ligados aí sobre o Dokkan. Provavelmente amanhã a gente deve ter já algumas informações novas sobre o que vem pela frente, tá bom? A gente se vê então na próxima. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho